Lamentável, até porque a gente teve uma emenda do senador Cícero Lucena, do PSTB da Paraíba, que ao invés dos 15% da receita corrente líquida que o governo está oferecendo, nós do PSTB achamos que deva ser 18% a recurso para isso, e é exatamente aquilo que a população brasileira solicita com uma baixa assinada de 1 milhão e 800 mil assinaturas, que é o Saúde Mais 10. Esses 10% que a sociedade brasileira está exigindo para a saúde corresponde a 10% da receita corrente bruta, que vem a ser 18% da receita líquida. Então, nós vamos insistir, o destaque da emenda do senador Cícero Lucena será votado na próxima terça-feira. Em função disso, nós avançamos no item do orçamento impositivo da pauta.